Oi gente, tudo bem? Bem, hoje eu tenho um vídeo para vocês super divertido, é um DIY de sapatos, então se você tiver aquele sapato em casa que já está velho e você quer dar uma mudada nele, ou até mesmo você quer um sapato novo que seja super diferente, esse DIY é excelente então para você, eu espero que vocês gostem, é bem fácil, passo a passo, ele vai precisar de alguns materiais, mas fora isso, é bem simples, então eu espero que vocês gostem e sem mais delongas, vamos lá começar! Para fazer esse DIY, você precisará de um sapato de sua escolha, eu optei por esse escarpão preto para dar mais elegância, mas você pode fazer isso com rasteirinhas, botas ou até mesmo em tênis. Para colar os adornos no sapato, você precisará de velcro, cola para tecido, cola para metais, linha e agulha, e o mais importante, você precisará de enfeites que podem ser comprados ou reciclados de colares, brincos e vários outros objetos que você tiver em casa, ou até mesmo fazer o DIY, como é o caso desse mini pompom de lã. Para brincos, você precisará de um pequeno alicate de corte para remover os pinos. Selecione o brinco de sua preferência, remova a tarraxinha e corte o pino o mais próximo possível da base. Repita isso no segundo brinco e tenha certeza que todo o pino foi removido para evitar que ele estrague o seu sapato. Para colares, você precisará de um mini alicate de bico redondo. Escolha o colar de sua preferência e abra as argolinhas e separe o detalhe que você deseja colocar no sapato. Lembrando que é preciso ter dois adornos iguais ou similares para grudar no par de sapatos. Eu repeti o processo nesse outro colar e você pode fazer em quantos quiser. Só lembrando de comprar velcro o suficiente para fazer todos eles. Você pode usar literalmente o que desejar ou tiver em mãos. Eu optei também por usar esses dois pompons que eram uma tiara e estavam sem uso e cortei a cordinha que os unia. Depois que você selecionar todos os enfeites que você quer usar, é hora de colar o velcro. Junte todos os adornos que você selecionou e meça cada um deles para determinar qual tem a menor superfície para grudar o velcro. De acordo com a medida, corte o velcro do mesmo tamanho para todos os enfeites e para o sapato, lembrando de usar o lado oposto do velcro neles. Para grudar o velcro, use cola de tecido, cola para metais, linha e agulha, dependendo da necessidade de cada um. Para o sapato, eu optei por cola de tecido porque ele é de veludo, mas isso pode variar de acordo com o material do sapato que você escolher. Depois que você grudar o velcro em todos eles, basta esperar a cola secar de acordo com as instruções. Eu deixei secar durante toda a noite para ter certeza que eles estavam bem grudados e para os pompons eu optei por costurar para dar mais segurança. Quando todos os seus adornos e os sapatos estiverem secos e o velcro estiver firme, o DIY estará pronto e é hora de sair e arrasar em todos os seus novos looks com o seu novo sapato. E aí E aí, vocês gostaram desse DIY? Eu achei super divertido e adoro poder estar trocando cada detalhe do meu sapato quando eu vou usá-lo. Não esquece de me deixar aqui nos comentários qual foi o seu favorito. E se você também vai testar aí na sua casa, me manda uma foto lá no Instagram. Falando em Instagram, não deixe de conferir o meu. Eu tenho postado fotos diariamente. Então, dá uma conferida lá e você pode até me seguir. E se você é novo aqui no meu canal, não esquece de se inscrever. Basta clicar aqui embaixo no botão inscreva-se. E clicar naquele sininho que tem lá para você receber a notificação todas as vezes que eu posto um vídeo novo aqui no meu canal. E se você gostou do vídeo, deixe o seu curtir aqui embaixo para mim. E se você quer ler vários dos meus artigos, eu tenho um blog. Então, dá uma conferida lá. Eu vou deixar o link aqui em cima para vocês. E é isso para esse vídeo. Um super beijo. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri